...de muito talento, que ganhou o Festival da Canção Júnior em 2006, já editou o seu primeiro disco e já tem um segundo editado, aliás, lançado no seu site. Boa tarde e um aplauso para Pedro Madeira! Boa tarde. Então, grande Pedro, como é que vai essa vida? Vamos muito bem aqui em Altura, com muito calor, com muita gente que simpática ao pé de nós e com um novo trabalho, chama-se Viagens, novo EP, tem a produção de Ramon Galarza, está disponível no meu site na internet já. E qual é o site, Pedro? Que é o www.pedromadeira.com.pt www.pedromadeira.com.pt Exatamente, e onde podem encontrar estas músicas deste novo EP, e eu tenho aqui para oferecer a vocês dois, à Serenela e ao Júnior. Ah, isto é só um EP, portanto estamos perante cinco músicas, não é verdade? Viagem. Está aqui, também para a Serenela. Serenela, vem cá! Corre, Serenela! Serenela! Pronto! Obrigada, Pedro. Nada, nada, Pedro. E portanto, é um disco que vem em sequência da tua primeira... Dá-me a Tua Mão, que foi o primeiro disco, com a música single, que era a música do Festival da Canção. Esta tem o single, que é o Descobre-me, que é a música que eu vou cantar agora. Faz parte de uma novela da concorrência, da banda sonora de uma novela da concorrência. E pronto, espero que gostem. Nós não temos concorrência, Pedro Madeira. Pedro Madeira a cantar o nosso palco sempre à maneira. Música e um aplauso grande para o Pedro Madeira. Até embora! Quando pensares em insistir ou desaparecer, levanta a cabeça acredita que consegues vencer. Quando o sol se for e a lua começar a brilhar, vem para a janela, ouve-me a cantar. Quantas vezes já me vi perdido, com medo de me deitar, pensar que amanhã já não consigo acordar. Fechar os olhos e ver que tudo está parado, jurar por aqueles que me têm amadoado. Queria-te contar uma história, mas não estás para ouvir. Queria dizer o quanto te adoro, mas é capaz de persistir. Saber que te afastaste, com medo de te arriscar. Sentir que já não sentes ou que me estás a enganar. Não te dê atenção, viver com coisas fúteis. O seu carreiro em cima eu tenho que te pedir desculpas. A vida é um jogo, arrisquei mais por ti. Se não sorris para a vida, ela não me divertir. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Meus seus olhos, foge dos teus medos. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Acredita que para mim não precisas de ter segredos. Esquei a face, fiz, escrevi ao meu futuro. Meto as mãos no fogo, pelo destino, espero que não seja tudo. No meu caderno, encontras a história da minha vida. E no meu passado, encontras histórias que eu escondia. Tardos passados com a alma que só eu a via. Letras de músicas que escrevia, infletia. Nunca pedi muito, mas nem um pouco me deram. No caminho da vida, vocês por mim não esperam. Um risco que me volta, que me toca, que me choca. O interesse de quem fala, para mim não volta. Sou tua voz, que há muito tempo ficou presa. Deixo-a ir embora, porque sei que ela regressa. Os ritos que eu tenho, estão aqui revelados. Todos os pensamentos, voltam a ser repensados. Um tempo em que tempo, perdoem pelo que não fiz. Não apareceu, não apareceu porque eu não quis. Viajo no mundo, vou voando em ilusões. Estou sem respostas, mas eu tenho cem gestões. Ajuda-me, livra-me de dor, venço meu. E quando eles saírem, juro que dor dos meus segredos. Viajo no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Fecha os meus olhos, foge dos teus medos. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Acredita que para mim, não precisas de ter segredos. Viajo no meu íntimo. 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 Viajo no meu íntimo.